Olá, São Brasil! Beleza, beleza! Olá, São Brasil! Estamos aqui na concentração da Viradouro e ao lado do mestre Cissa, mestre de bateria da escola. Mestre Cissa, como foi a preparação da Viradouro até agora, poucos minutos, vamos dizer assim, para a entrada da escola na Avenida? Então, boa noite a todos aí, do trabalho de vocês, Samba Brasil, não é isso? A preparação foi de 7 a 8 meses que nós fizemos e a gente tem que botar em praça. Tchau! 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 A Escola de Emoção, lá vem, reunidos do viradouro, vai Cisa! A Escola de Emoção, lá vem, reunidos do viradouro, o branco das horas que já existiu, desabando em tempo do Brasil. Só nos incorporou, de instante, o conforto das origens, o caminho continua com a vida, o fogo que deixou, as lindades escutas, a força atingem a alma e a educação. É a missão, saia da pretadora, na gica do amor e mudar, é a verdania. A Escola de Emoção, lá vem, reunidos do viradouro, o branco das horas que já existiu, desabando em tempo do Brasil. É a missão, saia da pretadora, na gica do amor e mudar, é a verdania. A Escola de Emoção, lá vem, reunidos do viradouro, o branco das horas que já existiu, desabando em tempo do Brasil. A voz, que cobre o seu, pelos sorrisões, o brilho do calvário, da preta esperança, a luz do encantado e a fé de marco. Sentir a alma daqueles dos mais oprimidos, vencer a energia na fé dos divinos, a voz pela obra aos pés do Senhor. A voz, que cobre o seu, pelos sorrisões, Música 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 Música